olá amigos da miologia com francisco marcelo estamos aqui mais uma aula vídeo com o mestre internacional francisco marcelo iremos aqui apresentar uma nova abordagem novo tema e o tema é ataque de flancos a importância da ataque de flancos ataque de flancos e tem a sua importância que tem uma estratégia de vitória como vencer como quebrar a estrutura como avançar para dama então é importante esse tan esse tema ataque do flanco né então como atacar então vamos aprender algumas ideias do ataque de flancos com exemplos do alexander stvartsman um dos melhores jogadores do mundo várias vezes campeão mundial e há muitos anos atrás na biblioteca do lélio marcos do sacelo na federação paulista em santa sicília nós encontramos uma revista e achei uma partida interessantíssima do alexander que vai se não ganhando de preta na abertura petrov e aqui a gente vai ver g3 h4 o b6 a 5 h2 g3 e 3s 4 se vai estar de preto troca duas por duas indo para a linha convencional e se vai se não troca até aqui ok jogador joga se três e quatro que vai se não joga aqui o h8 g7 jogador joga g1 f2 jogando g1 f2 chivas mais de sete f6 o jogador joga aqui o f2 g3 e o chivas g1 f1 e ganha esse jogo com um espetacular ganho de ataque de flanco quebrando toda a estrutura e deixando o bloqueado um ataque fenomenal e o ataque de ataca sacrificando a peça sacrificou e jogo o lance g5 h4 o jogador jogou a um f2 mas iremos ver a a partir do 3d4 também para ficar claro que a posição de brancas estão ganhando as peças em uma peça porém está perdida a posição que vai se recuperar agora se jogar captura se jogar b8 a 7 recuperou a peça agora vai atrás de ganhar outra peça se joga b2 c3 e atacar c7 b6 e uma dama lá em g1 com a vitória das pretas quando captura vem joga se jogasse aqui captura joga vem se jogar se jogar ali e esse aqui capturou capturou se jogar voltando passa para dama e tá ganhando jogo e se ele fizer isso aqui aqui nós temos um material de peça e pode até trocar aqui e que fica ganho né e vamos esperar vamos esperar as pretas sair saiu jogou e aqui nós iremos fazer outras damas vamos ver para outra linha como foi jogado entre o alexander schweisman e o seu oponente schweisman sacrifica o b6 c5 g5 h4 jogou lá joga jogou chweisman jogou chweisman jogou e combeu duas e combeu lá e aqui ficou ganha né o material de peça sem escapatória é muito material de peça três damas agora inevitável empate se jogasse o c1 b2 e não pode dar duas por duas fazendo dama ele vai dar um e combeu duas e aí é que vai dar espaço para empate então joga o agar o agar o agar a 5b4 quando joga lá e a dama aqui tá morta né vamos esperar e aqui tá perdida a posição então aqui foi um exemplo de ataque de flanco o agar 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 as brancas a história tudo aqui na frente e aqui a gente vai formar um ataque para Fraquecer o flanco Das brancas Joga lá Atacou o flanco esquerdo da Joga lá Então a gente ataca GF4 troca aqui GF6 H8 F6 Se joga aqui Se joga lá Sacrifica E aqui fica ganho Nessa posição Trabalhou aqui ataque de flanco Pra dar esse sacrifício É claro que a posição aqui Trocando aqui Empataria o jogo Mas a ideia Foi válida Por só empate Vamos ver agora Mais outra ideiazinha Na abertura Bobrov Nós temos vários temas semelhantes E3 F4 D2 E3 G5 C1 Tem um livro meu aqui Que eu já disponibilizei aqui no grupo da Melogia Da abertura Bobrov Da abertura Bobrov Seus análises A gente joga aqui o D8 Se trocar Se trocar F4 E5 Vai perder Vai perder a peça Não pode que Vai dar uma e come duas Não pode Não pode Dar uma e come duas Não pode trocar F4 E5 Se jogar o D2 Dar uma e duas Operou ali a peça Nós ameaçamos aqui a peça de Se joga Dar uma e come duas E tá ganhando o jogo Mas a ideia aqui Que eu quero propor aos amigos Alunos danistas É que a gente atacou o flanco esquerdo A gente vai dividir o tabuleiro Nós temos 7 peças Da casa E Das brancas até o H Temos 7 Da casa D até a A Nós temos 3 peças brancas Dividindo aqui contra 4 Jogamos aqui Se joga aqui Componente Ganha-se aqui A gente enfraqueceu aqui A peça de C1 A1 Ficou tudo pra cá O bloco, né? Ele joga aqui Vamos fazer essa linda dama, né? Obrigatoriamente fazer a dama E aqui tá ganho para as brancas Então a gente atacou o flanco E na hora que as brancas Saiu ali Vai levar o golpe Se joga Bloqueia aqui Se joga F4, E5 Ataca aqui de cara E vai ganhar fácil E aqui a gente ganha uma peça E faz a dama Ganha o jogo Fechou Fechou Se joga lá Vem Se joga lá Vem Se ele troca Ataca para ganhar peça E aqui a gente fica ganho Peça de H2 atrasada Ele joga até bem melhor O A7 Quando ele joga vem Quando ele joga vem Passado Não tem como segurar A peça de A3 ali Fica ganho fácil Tá ganho Então aqui é um exemplo Do ataque de flanco Então aqui é mais uma aula Primeira parte Do tema Ataque de flancos Com exemplos Da abertura meio de jogo Até chegar à posição Com essas ideias inovadoras Nós iniciamos aqui Uma ideia super importante Ataque de flanco Um abração para todos